O Zen Vita, se você ouviu falar no Zen Vita e quer saber mais sobre eles, eu vou te falar se ele te dá algum efeito colateral, se ele funciona, se ele realmente emagrece e se você acha que vai emagrecer 30, 40 quilos com ele, assim, durante 30 dias, como eu tenho visto vídeos aí, milagre não existe, esse vídeo não é pra você. Agora, se você quer um produto que realmente tá na boca da mídia aí, as influencers, muita gente falando, e eu vou te falar como eu conheci ele, por que que eu tô falando dele, aí esse vídeo é pra você. O Zen Vita sim, ele dá resultado, emagrece, funciona, é um produto que vale a pena, mas tem algumas coisas aqui que eu preciso te relatar pra aí tu tomar a melhor decisão. Então, eu te convido pra ficar até o final do vídeo, não vai ser um vídeo longo, é um vídeo breve. E eu também queria te dizer o seguinte, antes de continuar, ele tá sendo vendido em vários locais, né, muita gente tem falado dele, só que assim, ó, muitos vendem cópia. O produtor do produto, quando lança, ele muito tempo antes de começar a vender, ele testa pra ver se deu certo, né, se tá tudo certinho. E essas cópias, tu não sabe nem da onde vem, então presta atenção. Pra ser o Zen Vita original, esse que eu vou falar pra vocês aqui, tem que ser do site do fabricante, tá? Então, eu deixei abaixo na descrição, no primeiro comentário fixado. Bom, o Zen Vita, pessoal, tá cheio de produtos aí, se você sofre como eu, desse engorda, emagrece, compulsão alimentar, e muita gente diz que é falta de força de vontade, cada um pense o que quiser, mas a gente que passa por esse problema, sabe bem o que eu tô falando. E o Zen Vita, sim, pra mim, tem sido um diferencial, não faz muito tempo que eu tô fazendo uso dele. E ele não é somente um emagrecedor, ele é um produto que tem me ajudado a ir muito no banheiro, sendo fazer xixi número 2 e por aí vai, tá? Eu noto que eu tenho desintoxicado e melhor do que isso. Eu não tinha mais vontade de sair, autoestima no pé, bom, ir numa janta com alguém nem pensar, né? Nem com a família eu saí. Não tinha mais vontade, porque daí eu tinha minhas compulsão alimentar, no outro dia nem trabalhar. Com uso frequente, aí é outra coisa, ó, muita gente adquire o produto e não toma corretamente. Não toma todos os dias. Pro produto, como ele é um suplemento 100% natural, não vai te dar, não se preocupa nem um efeito colateral, pelo contrário, ele tá me dando ânimo, mas você tem que fazer o uso dele todos os dias, como recomendo aqui na página. Senão também tu vai gastar dinheiro e não adianta adquirir. Outra coisa, deixar o teu organismo, que cada organismo é um organismo, a quantidade de água que tu toma, que eu tomo, que a pessoa toma. Então, um período mínimo aí de 3 a 6 meses, claro que tu também pode continuar. Que eu, quando gosto de um produto, eu continuo, se depois eu quero trocar, mas eu sempre fico um bom tempo, porque eu preciso de algo que me ajude. Eu detesto passar fome, é muito complicado, sabe? Então, assim, o Ozenvita realmente lhe dá resultado, mas fazendo uso frequente, tem que ser o original, tomar todos os dias, afinal de contas, milagre não existe, né? Então, se você quer conhecer mais e também depoimento de outras pessoas e não só o meu sobre o Ozenvita, eu deixo abaixo pra você aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Até mais!